E aí, gente! Tudo bem com vocês? Então, o meu vídeo de agora, gente, eu vi que esses dias eu postei um outro vídeo e muitas de vocês ficaram me falando assim Nossa, que tanto de cueca que você tem, cueca, cueca Eu sei, gente, que cueca é um assunto, assim, um pouco delicado Não é todo mundo que gosta de falar disso, não, né? Mas, enfim, hoje eu resolvi que eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de cueca Sim, gente, eu tenho uma coleção, tá? Eu sou amante de cueca, gente E sabe por que que eu tenho esse amor todo por cuecas? Porque eu sou homossexual, né? Então, eu descobri, assim, essa minha vocação Desde que... vocação de homossexualidade Desde quando eu tinha uns 10 aninhos de idade Aí eu tinha um vizinho Que o vizinho do bar lá, do meu pai, onde eu trabalhava Ele andava com a cueca, mostrando a cueca, sabe? E ele foi o meu primeiro amor E desde então, eu peguei um vício, assim, por cueca Eu sempre... a primeira coisa que eu olho no homem é a cueca, certo? Eu sou apaixonado mesmo por cueca, gente Comecei o vídeo mostrando aqui pra vocês Essas duas toalhas aqui que eu tenho bordadas com o meu nome Que foi um presente também Esse presente aqui, quem me deu foi minha amiga Jaqueline Que era presente aqui pra minha casa Que minha casa é nova E essa daqui, quem bordou pra mim Foi minha colega e amiga de serviço, Lana Lá do serviço onde eu trabalho Linda, né, gente? Essas toalhas, né? Ó, são duas bordadas com o meu nome, certo? E aqui, olha só Opa, errei aqui Ele é meia E aqui fica a minha gaveta De cuecas Que eu vou estar mostrando elas Mais assim Pausadamente Pra vocês Agora Já vai deixando aqui o like no vídeo Inscrevendo no canal Se você não for inscrita ou inscrita Bora então ver A minha paixão por cuecas Minha coleção de cuecas Gente, curte o vídeo Ó, aí eu tinha um sonho De ter cuecas aqui, ó Dessa marca aqui, ó Calvin Klein Viu? Mas como as cuecas originais Da Calvin Klein Custa muito caro, né? Então Eu conheci um rapaz Que ele vendia umas assim Piratas Hahaha Piratas igual essas caveiras Aí eu encomendei algumas com ele E ele trouxe Que ele busca lá no Paraguai Parece Certo? E me trouxe essas cuecas aqui Certo? Confesso pra vocês Que eu ainda nem cheguei a usar elas Muitas delas Olha essa cueca aqui, gente Agora que eu tô vendo Que tem aqui a motinha Também são da Calvin Klein Viu? Eu sou amante mesmo de cuecas Gente, eu tenho um verdadeiro Amor por cuecas Olha Tem as estrelinhas Essa daqui é bonitinha Essa daqui, não é? Olha Curte o vídeo Não esquece de curtir o vídeo, não Essa azul aqui também é bem bonita, né, gente? Essa daqui também gostei bastante Tela, ó Olha essa aqui Que gracinha Ó Certo? E daí, gente Se as cuecas Elas ficam muito tempo guardadas Dependendo da qualidade delas Vai perdendo o elástico Assim Vai bambiando também Certo? Aí, com isso Eu realizei um sonho Que eu tinha um sonho De ter cuecas assim Da Calvin Klein, né? Então, graças a Deus Foi um sonho realizado pra mim Foi uma conquista Parece uma conquista boba Mas eu queria ter essas cuecas Da Calvin Klein Que eu achava elas muito chiques, gente Haha E essa daqui Eu optei por ser mais assim mesmo, ó Mais transparentezinha Assim Tipo transparente É mais neutra, entendeu? É justamente uma cor neutra mesmo Olha só Essa que é bonitinha, né? Mais Mais clean Mas eu gosto de coisas assim É Cheguei, gente Igual essa daqui, ó Que esses negocinhos aqui De fitinha, ó Bonita, né, gente? Tudo com CK aqui Da Calvin Klein Mas é pirata Custaram bem baratinhas também Aí o menino me trouxe Essas aqui, ó Acho que eu paguei Cento e poucos nela, gente Acho que vinha cinco É mais ou menos isso São exatamente Essas daqui mesmo E custou Cento e poucos reais Se eu não estou me enganado É isso mesmo Aí eu tenho Essa daqui também Olha só Essa daqui Que bonitinha, gente Coleção de cueca, gente Que eu tenho E eu ainda quero ter Bem mais É que umas minhas Andaram estragando Se não era pra eu ter Bem mais, certo? Ó Essa daqui Aí tá parecendo Que é marrom Mas ela é levinho Mas essa daqui É mais simplesinha mesmo, ó Certo? Ó o tecido Gosto de tecido assim E assim, gente Pra mim que ainda tem pipi ainda Né? Tem que ter isso aqui Porque é o pipi pinga Então por isso que precisa Desse pano aqui Do lado de dentro Entendeu? Fiorello Você já usou calcinha? Já teve calcinha? Sim Já tive calcinha? Já usei calcinha? Gente Na vida eu já fiz de tudo Um pouco, certo? Tem essa daqui também Vermelha Eu gosto bastante Da cor vermelha Olha só Gosto bastante mesmo Olha essa outra aqui também Essa aqui é mais simples Também, ó Olha Tem essa amarela aqui Vocês acreditam que Essa daqui Eu achei no lixo mesmo Só porque aqui, ó Tem esse furinho aqui Aí eu acabei pegando pra mim Que dava pra me pegar, né? Falei assim Nossa, que tem uma cueca Acabei pegando Sim, peguei a cueca Ainda mais eu Que tenho esse amor por cueca Gente Peguei mesmo, ó Sem vergonha na cara Essa daqui Vocês já me viram usar bastante Ela já apareceu Tá em vídeo com ela já, gente E ela é mais confortávelzinha Essa daqui também já, ó E eu paguei baratinho Paguei 10 reais Olha só Essa daqui, gente Ela teve um problema Que ela foi Ficando bem assim Bem molenga aqui, sabe? Aí Não gostei muito dela, não Sabe Sabe que horas Que eu visto ela Pra fazer exercício Que daí eu faço Mexo minhas pernas Tem que ficar mexendo as pernas Aí Eu uso ela Pego essa cuequinha aqui, ó Olha essa daqui, gente Essa daqui é uma samba canção Tá vendo? E eu comprei essa daqui Lá em São José do Rio Preto Acho que numa loja que chama Ah, esqueci como é que chama a loja Mas é uma loja bem conhecida Lá em São José do Rio Preto E ela tem aqui, ó As estampas de caveirinha Tá vendo? Ó É uma samba canção Essa daqui Gostaram? Qual que vocês gostaram? Gostou mais, gente Fala pra mim Vocês O marido de vocês Tem coleção de cueca também, gente? Olha que bonitinha Essa daqui Ou é só eu Que coleciono cuecas Assim, desse jeito? Haha Não esquece Curtir o vídeo não, hein, gente? Agora Um sonho realizado, gente Aqui é uma sunga Certo? Que eu comprei Paguei acho que R$9,90 Aqui nessa sunga Ah R$29,90 Pensei que eu tinha pagado mais barato na sunga Mas enfim, gente Ó Comprei uma sunga Eu tinha vontade de ter uma sunga E fui lá e comprei uma sunga Ó Até que eu gostei bastante dela Certo? Ai, ai Tenho mais essa cueca aqui vermelha, ó Também Calvin Klein pirata Haha Ai, ai, ai Ai, eu gosto bastante dessa aqui também, gente Ó Dela assim Nesse tom aqui, ó Gosto bastante também Bonita, né, gente? Acho bonita essa aqui Ai, eu tenho, gente Essa daqui também Sabe? Essa daqui Porque ela é boa, gente Porque ela é assim Desse jeito, ó E o pano aqui dela Não tem interferência De um pro outro E ela custou baratinha Acho que ela deve ter custado Uns R$10,00 Viu, gente? E ela é bem confortável E o fiozinho Não fica saindo Pra cueca estragar logo Então eu gostei bastante dela Certo? E é nessa cor aqui verde Vocês perceberam, né, gente? Que eu gosto de cor Gosto de tudo colorido Gente Gosto colorido mesmo Certo? Agora eu tenho as basiquenha, gente Tem essa daqui, ó Azulzinha Gente, eu tinha um namorado, né? Lá de Santa Catarina, né? Aí ele tinha umas cuequinhas assim, ó Que eu gostava de ficar passando a mão assim, ó Pra sentir, né? Aí depois eu ficava falando pra ele É, meu, por que você não põe... Ele tinha uma cueca vermelha Que eu gostava bastante Aí eu falava pra ele, né? Por que você não põe essa cueca? Vai pôr a cueca, não sei o que lá Cueca, 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 né? Aí eu até pedia pra ele ficar fazendo amor Comigo de cueca, gente Aí que eu gostava de ficar passando a mão na cueca assim, né? Aí até um dia ele falou Só que ele não gostava não Que incomodava ele Aí um dia ele falou assim pra mim Mas o que você gosta mais? Da cueca ou do que tem dentro dela? Eu quase ia falar assim Da cueca Nossa, gente Eu tenho um verdadeiro amor mesmo Por cuecas, modelos de cueca Todo tipo de cueca Gosto de cueca mesmo, gente Olha essa outra aqui E eu já dei várias também, viu, gente? Já dei várias, várias cuecas já Certo? E eu ainda quero ter mais Que eu gosto bastante Ó, essa aqui também bem simplesinha Ó, essa aqui também bem em tom pastel, ó Agora que eu tô vendo que eu tenho essas aqui Bem simplesinha mesmo Essa aqui é só pra aqueles dias mais assim Mais confortávelzinho mesmo, né, gente? Aí eu tenho essa daqui também, ó Cor de bosta, cor padrão E por último eu tenho essa daqui, ó Que é a mais velhinha assim Tá até assim, ó Com o elástico dela meio que estragando Olha, gente E mais algumas que eu tô vestindo E que tá lavando, certo? Ó Mostrei tudo pra você E aqui também tem esse negocinho aqui, ó Que é um anti-mofo, sabe? Que você põe assim, gente Pra não ficar com o mofo E acho que até dá certo Porque aqui tá sem mofo, gente Mostrei tudo pra vocês, gente Curte o vídeo Ah, será que eu mostrei essa daqui? Acho que não mostrei essa aqui, não Falta mostrar essa aqui, né? Gostei Também gosto dessa aqui Geralmente vocês perceberam um detalhe, né? Que eu gosto de cueca de shortinho, né? Porque eu gosto mesmo Então, essa são minha coleção de cueca, gente Que vocês ficaram falando naquele vídeo meu Nossa, como você tem cueca Que tanto de cueca Não sei o que, cueca Ó Até que eu tenho bastante então mesmo, né, gente? Olha Coleção Eu sou amante de cueca, gente Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí Minha coleção de cueca, gente Vocês acharam diferente? Uma pessoa colecionar cueca? Eu tenho um verdadeiro, gente Amor por cueca mesmo Eu gosto de cueca Quem quer me presentear Me dá cueca Que eu vou ficar muito feliz Ai, ai, gente E já contei pra vocês aqui Durante o vídeo o motivo, né? Então, essa é a minha coleção de cueca, gente Deixa o like pra mim Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita ou inscrito Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vou começar a ler os comentários de vocês agora E aí E aí E aí E aí E aí